Bom rapaziada, vamos começar aqui com o primeiro exercício dessa série de ombros, que é bem punk, já deixando muito claro aqui no começo desse vídeo, não é uma série curta, é uma série bem extensa, mas que promete, que cumpre, na verdade com uma promessa, que é entregar resultados mais eficazes. Vocês viram ali que a gente começou aquecendo o manguito, a gente faz um aquecimento de manguito porque é muito importante e cada série ali fazemos 20 repetições e são umas 4 séries só. A gente faz no cabo, a gente prefere fazer no cabo porque tem uma contração um pouco maior e dali a gente passa para esse primeiro exercício aí que vai ser esse B7. Você pode reparar que eu estou fazendo a primeira parte dele e o Júlio é a segunda dele já, que é aquela remada alta no Smith. O ideal dessa elevação lateral aqui é você não deixar o braço completamente esticado, você literalmente deixar o cotovelo com angulação de 90 graus e levantar a força toda no cotovelo sem encolher o trapézio. Por quê? A gente está tentando ativar a lateral aqui do deltóide o máximo possível. Como a gente está pensando em desenhar o deltóide da melhor forma possível, a gente está tentando entregar o máximo de estímulos possíveis aqui também, diferentes para ativar todos os feixes de fibra. A gente quer ativar só o lateral nesse momento. E aí a gente passa para essa remada alta agora, onde a execução é um pouco mais jogada para trás na parte posterior de ombro e trapézio, pensando novamente naquela coisa da divisão, para quando secar, está muito mais dividido. Quantas séries nós fizemos aqui? Todo exercício, cara, que nós vamos fazer, mesmo os bisets, é muito difícil nós executarmos menos de quatro séries. Então, no caso aqui, foram quatro séries, sim, de doze repetições, mais ou menos, é o que estava dando. É geralmente quando você começa a falhar. A gente tenta fazer doze, dá um pouquinho mais, faz um pouquinho mais, ajusta a carga no próximo, aumenta a intensidade, mas o ideal é fazer quatro séries ali de até doze repetições. Se você conseguir passar um pouquinho, é porque você consegue aumentar a intensidade, seja aumentando a carga, mudando a angulação, melhorando a contração, mas você consegue sim. levanta, levanta a cabeça. Aí força, aí cabeça, cabeça puxando para trás, puxa a cabeça, puxa com a cabeça, agora sim com a cabeça. para mim, no caso, é a carga que eu estou executando. Fazia muito tempo que eu não tenho nada com cargas um pouco mais elevadas, se você for reparar, eu estou pegando praticamente a mesma carga que o Julião está pegando. É óbvio que ele consegue pegar cargas maiores, mas até por ele estar voltando também, nessa altura ele estava um pouquinho mais no start da preparação dele, então eu estava conseguindo acompanhar em uma pegada muito boa. Depois de executar esse primeiro B7, agora você consegue ver nitidamente a diferença de execução da primeira elevação lateral e dessa segunda. Essa com o braço um pouco mais esticado, na verdade bem mais esticado, por que nós fazemos essa assim? Ativa o deltoide anterior um pouco mais. Na execução passado, no exercício passado, a gente estava tentando focar só no lateral e a gente vai fazer mais um B7 como você está vendo. Depois da elevação lateral, a gente vem para cá e a gente faz esse desenvolvimento aqui no Smith. Para para reparar o tanto de contração que o Julião tenta colocar. Você vê que ele não deixa a barra chegar até o peitoral e ele não joga lá no alto para ele não tirar o deltoide, o ombro, do eixo dele e ele acaba perdendo contração. Muita gente que olha acha que o movimento é um pouco mais limitado, mas não é. Dessa forma a gente mantém a tensão, o nível de contração é muito mais alto do começo até o final. Uma das dicas que eu sempre dou aqui na execução da elevação lateral, é você tentar manter a sua dorsal o mais travada possível para você evitar de ficar jogando no trapézio e você atingir a sem-musculatura que você realmente quer. Como eu estava falando do indicador de progresso ali, pode reparar, é a mesma carga que o Julião está usando. Eu realmente sofro um pouco mais para executar, eu tenho uma certa dificuldade, mas é assim que a gente evolui. A gente bate em frente com as dificuldades e a gente vai tentando superá-los. O Julião está ali para me dar força, para onde eu começar a falhar, ele começar a ser meus potas ali, para ficar corrigindo, falando no meu ouvido. E óbvio que além da estrutura física, a motivação dele ali, estar falando no meu ouvido, é essencial. Próximo exercício, vai ter um momento desse exercício aqui que vocês vão prestar bem atenção em tudo que eu estou falando em relação a essa parte de divisão de musculatura. A gente está ativando aqui o Deltode anterior, a gente sabe disso, só que a forma de executar aqui é crucial, por quê? Olha como o Julio executa, ele deixa o braço que ele alongar, sempre que o Deltode saia do range de ação ali, no caso, da área de ação. Eu tento executar da mesma forma, mas você repara que eu tenho uma certa dificuldade, e é onde o Julio me corrige. Repara bem nesse momento, ele cobrando de mim a divisão. Ele quer que do começo ao final, quando iniciar o movimento lá embaixo, ele consiga ver nitidamente a divisão de fibras ali, do Deltode anterior e do bíceps, o que é um pouco difícil. É óbvio que a pessoa tem que estar com o BF um pouco mais baixo, a tensão um pouco mais baixa, mas em relação à contração, ele quer ver aquela área ali contraída e dividida. Como eu falei, quer dizer que ele está ativando só aquela área ali? Não. Mas estímulos diferentes, formas diferentes de se executar, são, na verdade, é o que vai lapidar o seu shape, é o que vai trazer para você resultados diferenciados. Música 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 Vamos agora para o último exercício de Deltode, só o Deltode em específico, e esse aqui é para pegar posterior de Deltode, correto? Nessa fase aqui, nesse momento, nessa altura do treino, nós vamos fazer um Drop Set de duas fases. O Julião começou, fez ali 12 repetições, e aí é onde acontece a primeira fase do Drop, que é essa aí. Ele passa por um peso um pouco mais leve. Se posiciona, executa as duas repetições, ou o que der para fazer ali, e novamente ele vai baixar a carga para um peso, onde ele consiga executar novamente duas repetições. Se ele estiver fazendo menos que 6 com o Drop, é porque está pesado. Se ele estiver fazendo muito mais que 12, estiver com gás suficiente para fazer com muito mais que 12, é porque está leve demais, e a gente consegue melhorar essa carga aí, aumentando um pouco ela. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mais um. 7, 18, 11, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 13, 14, 15, 16,16, 17, 17,18. Você já me viram executando esse exercício de posterior aqui com a cabeça encostada no banco. É uma forma de neutralizar que você robe. Mas nesse Drop aqui você pode reparar mesmo que um pouco do momentum é até necessário para finalizar. Mas é óbvio, tudo aqui é feito com cautela, com contração, com consciência E a gente não faz o exercício de forma largada, de forma jogada Quando eu vejo que eu não consigo mais executar Que eu estou ficando muito agarrado Eu paro e termino a execução por ali mesmo Nesse momento do treino aqui, você vai ver uma coisa que eu faço ali Uma pausada para executar mais algumas repetições Paro de novo, faço um pause e executo mais algumas repetições Até eu chegar no meu limite Eu uso um pouco de rest and pause nos exercícios Quando eu estou vendo que eu vou travar Mas se eu parar um pouquinho, eu consigo fazer mais Nas próximas séries ali, você vai reparar isso também Que chega momentos que eu não estou conseguindo executar Eu paro por um segundo e levo de novo Por quê? Esse start no zero e o tranco aumenta um pouco a contração E faz você sugar O que você normalmente não sugaria Se você parasse por ali Terminamos esse exercício aqui também Fazendo quatro séries E aí a gente vai passar para o próximo Que vai ser mais um exercício Dessa parte superior ali, que envolve deltóide, trapézio Aqui esse é específico para trapézio Já já eu mostro para vocês Olha só Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Puta que tá no meio. Ah, ah, ah Não vai mais não, não vai mais não, vai mais não. Caralho, por que pariu? Caralho, não gostei do que eu fudia assim, pô. Vamos agora aqui para o último exercício que não tem mistério nenhum. A gente está fazendo aqui encolhimento com a barra pela frente do corpo, cara. O movimento é auto-explicativo, então não tem muita dica para te dar aqui não. Passa a barra para frente, sobe contraindo o trapézio o máximo que der, segura um segundo no alto e desce controlando, fazendo o controle do movimento do começo até o final. Existem algumas variações de encolhimento, só que nesse aqui com a barra para frente, você só sobe mesmo, encolhe, segura a contração e desce controlado. Você pode olhar por trás das costas aí que você não joga lá atrás não, simplesmente sobe com ele ali na frente. E é isso para o vídeo de hoje, rapaziada. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Se você assistiu até aqui, e eu espero que você tenha assistido, esmaga o gostei aí embaixo e, mais importante, comenta a sua opinião. Me diz o que você achou desse vídeo, se tem algo para melhorar, que eu vou considerar e ver o que pode ser melhorado para melhorar conteúdo para vocês, beleza? Se inscreve no canal se não é inscrito. Vejo vocês em breve. Valeu, falou e fui! E aí E aí